Hello pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer vídeo de comprinhas de itens e acessórios de maquiagem que eu sei que vocês amam e são todos itens bem baratinhos que vocês encontram lá na região da 25 de mar. Já vou pedir pra vocês, se não é inscrito, se inscreve agora no canal logo no comecinho já deixa seu like pra eu saber que você gosta de conteúdos assim assim eu trago mais vídeos assim pra vocês e claro, se você ainda não me segue nas outras redes sociais, a gente tá perdendo tempo corre lá e segue porque sempre tem novidade, sempre tem coisa alguma Chega de bababó e bora conferir esse vídeo Bom, começando a comprinha por essa caixa aqui enorme de cílios postiço da Miss Friend eu comprei ela na FIFI gente, eu paguei 16 reais, que sempre é a média de lá e essa é a referência B004 e eu comprei esses aqui pra testar, ele tem assim a aparência de ser mais naturalzinho era o único assim mais natural que eu vi que tinha lá no dia que eu fui comprar mas eles parecem ser muito longos, então eu quero ainda testar e ver se vai funcionar direitinho ó, e eles são assim, com a base de nylon e tudo mais, então vamos ver se vai funcionar na FIFI também comprei esse limpador de pincéis na cor turquesa muito, muito lindo eu tenho um minúsculo gente, que é pequenininho assim esse daqui foi, se eu não me engano, 6, 7 reais ele tem a ventosa pra você encaixar na pia e lavar os pincéis então ó, é bem legal ele é todo texturizado olha só aqui gente, todo texturizado então tem formato de coração e zigue-zague aqui embaixo ele é bem grandinho ó, maior que a palma da minha mão pra conseguir lavar os pincéis eu achei bem legal, porque eu não tinha um assim, maior também comprei gente, uma paleta nova da Belly Angel que é a cor referência B e essa daqui é só de tons opacos gente numa versão assim, pequenininha mais compacta, ó, do tamanho da palma da minha mão e eu tenho uma aqui, que gente, eu amo ela tá caindo aos trancos e barrancos mas ela é super pigmentada, então eu resolvi comprar uma nova pra testar e essas são as cores dessa paletinha, olha só gente ela é bem pigmentada eu adoro as paletas da Belly Angel sério gente, olha aqui o swatch das sombras elas são super fáceis de esfumar e bem baratinha se eu não me engano, eu paguei acho que 5 reais e pouco nessa paletinha então valeu super a pena pra deixar na necessaire outra coisa que eu comprei foi esse iluminador, né na verdade é um bronzer em creme da marca Playboy, gente era um lançamento aí de final pra começo de ano e eu vi no canal de uma amiga aqui no YouTube fiquei apaixonada, então eu fui lá atrás e achei essa é a referência de cor 01 a 2 é dourada e a 3 é bem bronze e essa aqui puxa mais pra um champanhe, tá então depois eu vou mostrar mais assim de pertinho e fazer resenha em outro vídeo pra vocês então só vou mostrar aqui no vídeo mesmo e eu paguei 7 reais e pouco nesse não contente, gente, eu vi esse lançamento da Louis Ancy no final do ano passado tava aqui acumulado e eu não usei só pra esperar pra mostrar pra vocês que é esse blush, bronzer e iluminador da Louis Ancy, gente olha que trio mais lindo ele parece um trio da... quem disse Berenice o tom de bronzer é super lindo ele tem um reflexo meio iluminado e o blush é um tom assim de malva bem legal eu não me lembro quanto que foi esse trio de contorno blush iluminador mas se eu não me engano foi por volta de uns 7 reais também e é a referência B na Fifi, gente, também encontrei um apontador da Miss Friend e é muito legal pra carregar na necessaire ou em viagem porque geralmente o apontador abre ou então só aquela ponta aquela parte que entra o lápis acaba sujando toda a necessaire e esse daqui, ó, vem nessa embalagem aqui na frente, olha, uma tampa pra você... onde você introduz o lápis então ele não corre o risco de abrir dentro da necessaire super, super legal achei bem válida a ideia e aí você consegue abrir aqui jogar o resíduo no lixo e tudo mais então a necessaire fica aí limpinha e segura de resíduos e foi super baratinho se eu não me engano foi 2 reais e 50 e vem com um apontador pro lápis jumbo e o lápis normal, mais fininho na Fifi, gente, também comprei essa paleta de corretivos pra pele negra da marca Max Love, tá? é a paleta 03 Pele Escura ela tá até com a embalagem aqui eu nem abri e ela é assim, gente ela é, assim, uma inspiração idêntica à embalagem de corretivos da MAC então eu fiquei muito curiosa pra testar principalmente de pele negra, assim que é mais difícil achar uns tons mais amarelados e tem nessa paleta então eu comprei pra testar e, né, claro, como eu uso maquiagem pra treinar em cliente em curso de automaquiagem e tudo mais um produtinho novo pra mostrar pra vocês gente, confesso que depois que eu fiz o curso de especialização com umas técnicas novas de olhos com a Michelle Palma eu fiquei viciada nos produtos que ela mostrou pra sobrancelhas quem me conhece sabe que eu adoro deixar a sobrancelha assim, ó bem desenhadinha e ela mostrou vários produtinhos da gringa, assim só que, né, o preço não colaborava eu achei produtos similares lá na 25 também na Fifi e resolvi comprar pra testar um deles foi esse produtinho aqui que é o Dark Brown é uma máscara pra sobrancelhas marrom da marca Playboy olha só, a embalagem é uma gracinha toda fosca aqui com um negocinho da Playboy e aí aqui vem um aplicador assim, ó bem normalzinho, assim então quando você aplica a base e os pelinhos da sobrancelha fica meio esbranquiçado e tudo mais você vem e passa a máscara assim por cima ela dá um volume pra quem não tem quem tem um pelinho muito fininho muito loirinho, fica com aquele volume ó, a sobrancelha marrom assim mais marcante é bem legal e eu não me lembro o valor mas se eu não me engano foi por volta de 7 reais alguma coisa assim a notinha tá tão antiga que apagou os números então por isso que eu tô falando aproximadamente, tá? outro produtinho de sobrancelha que eu achei lá foi da marca Luizance, gente e ele é uma pasta tipo corretivo em creme para sobrancelhas vem nessa embalagem aqui tinha duas referências de cores eu peguei a referência B a embalagem é assim olha só bem bonitinha parece bastante com uns produtinhos da cringa tem aqui aqui do lado não sei se vocês conseguem ver tem uma especificação de antes e depois de usar a pastinha de sobrancelha e é bom, gente que pastinha de sobrancelha geralmente deixa a sobrancelha meio que à prova d'água sabe? então você pode suar que não tem problema aqui vem um pincel chanfradinho com uma outra pontinha assim de escovinha o chanfrado dele confesso que passou bem longe de ser bom mas a escovinha é super pequenininha e bem legal para deixar na necessaire veio dentro da caixinha aqui também veio aqui gente vários negocinhos desses que é para você misturar a pastinha de sobrancelha então ele veio assim como se fosse um produtinho descartável você põe aqui mistura com o pincel e passa na sobrancelha e esse aqui é o produto o corretivo em creme a pastinha de sobrancelhas ela é nessa cor aqui de marrom um pouco acinzentada ela é bem consistente eu gostei ela não escorre e é nesse tom aqui de marrom que eu acabei de fazer o swatch e depois que seca gente isso aqui é um abraço não sai com o burnado então você pode suar pular carnaval fazer o que você quiser que a sobrancelha não vai escorrer se eu não me engano também foi nessa faixa de 7, 5, 6 reais gente por essa faixa tudo foi menos de 10 reais também viciada ainda produtos para sobrancelha na Fifi também encontrei esse outro produto da marca Luizance se eu não me engano só tinha essa cor marrom não tinha mais nenhuma acho que era marrom e preto sei lá enfim que é um delineador em gel para sobrancelhas então ele vem nessa embalagenzinha bem bonitinha aqui aqui dentro vem um pincel chanfrado esse sim é muito bom ele é mais fininho bem levinho cabe na palma da mão ele é compacto e aqui dentro vem o produto gente olha só que legal ele é assim parece aquela embalagem de delineador normal vem com aviso para manter esse negocinho mesmo depois de aberto né com o lacre manter isso aqui tipo para proteger e não ressecar e ele é nessa cor aqui ó de marrom bem escuro tá vendo mas eu fiquei interessada assim para testar o produto porque parece né uma proposta assim das pastas da Anastasia Beverly Hills claro que passou longe né de ser um Anastasia Beverly Hills mas aí é uma proposta quem sabe eles não criam assim vários outros tons para sobrancelha loira um mais acinzentado mas claro não só o marrom fica a dica aí para o pessoal da Luizana ah gente eu também comprei a cor A tá daquela pastinha que eu falei para vocês eu vou fazer um swatch aqui do lado vem com as mesmas coisas dentro ó ela é um pouco mais escura essa é a A e essa daqui é a B tá essas aqui são os dois creminhos de corretivo para sobrancelha também lá na FIFI gente eu encontrei essa gracinha que eu falei eu preciso ter para pôr na penteadeira e depois descobri que ele é um dos batons de vovó que eu amo de paixão e descobri também que é da Luizansi gente isso aqui é um lip balm que se chama Turma da Lu e ele tem essa embalagem super fofa gente olha isso é tipo um ursinho a coisa mais graciosa ele é assim ó todo amarelinho tá vendo mas aí quando você passa ele ó ele é rosa gente olha isso daqui ele é tom de rosa então ele tipo é só para enganar ele é um tom de rosa ele fixa super bem na boca é bem legal para passar por baixo de batom líquido rosa vermelho e tudo mais ele deixa a boca pigmentada por baixo e foi assim um mimo se eu não me engano foi R$2 ou R$2,50 alguma coisa assim na FIFI também comprei alguns pincéis gente então eu comprei o pincel dois em um da Miss Friend muito legal com a ponta bem fininha para fazer o delineador olha só tá vendo bem fininha mesmo e do outro lado ele é assim ó pincel de precisão achei bem legal porque dá para delinear com os dois lados se eu não me engano foi tipo R$2,99 alguma coisa assim também comprei esse pincel aqui para testar para misturar na plaquete né gente como eu sou maquiadora profissional eu uso muito aquelas plaquetes de inox para fazer misturinha de base para passar hidratante então esse pincel aqui é bem legal só para fazer a mistura assim não absorve pelas cerdas do pincel e você não pode pôr a mão então e tem aí uma dica bem legal você comprar um pincel assim ó de silicone esse aqui é da Macrylan é o B601 não me lembro o valor também comprei um dos pincéis lançamentos da Macrylan que é da linha DF que é Dual Fiber esse aqui é o de topo arredondado gente olha só que legal esse pincel ele tem esse topinho aqui ó todinho de Dual Fiber estilo arredondadinho assim então é maravilhoso para você aplicar um pó translúcido aqui abaixo dos olhos você consegue encaixar ele bem ele tem um formato bem legal dá para você fazer contorno cremoso e esfumar com ele fica também maravilhoso dá para aplicar blush dá para fazer mil e uma coisa inclusive aplicar iluminador e esse é o DF04 da linha Dual Fiber também comprei um de esfumar que é o de côncavo e para esfumar que é o DF07 e ele é assim ó ele é bem bem fininho bem macio com a pontinha assim ó de Dual Fiber bem legal para marcar assim o côncavo e dar uma esfumadinha principalmente para usar preto gente isso aqui é vida e se eu paguei tipo na se eu não me engano eu paguei R$6,99 alguma coisa assim e por último da Fifi gente eu comprei esta paleta aqui que está sendo uma febre na internet se eu não me engano ela é uma inspiração de uma paleta gringa tá não sei se é da Nasteja Beverly Hills ou se é de alguma outra marca mas eu vi a tipo a marca original que tem essas mesmas cores a mesma proposta da paleta da Fenza e ela é uma paleta de blush pó e bronze ela é toda cartonada com um imã aqui embaixo então ela fecha e não abre dentro da bolsa o que é ótimo vem aqui com uma ilustração super legal de como você deve aplicar as coisas que estão aqui embaixo vem com um bronzer que é esse daqui vem com pó e com pó esse pó aqui tem leve cintilância então dá pra usar ele levemente como um iluminador é bem legal e ele é bem pigmentado esse pó aqui dá até pra usar como contorno e esse como bronzer por cima e esse daqui é um blush assim um tomzinho mais de malva um coral sei lá gente é uma cor muito bonita né confessando e eu fiquei apaixonada todo mundo tá falando muito bem dessa paleta foi um pouquinho mais cara se eu não me engano foi 13 reais alguma coisa assim 11 se eu não me engano mas valeu super a pena eu quero muito fazer vídeo com os produtinhos lá da 25 pra vocês ah gente quase que eu me esqueci também comprei o mais novo lançamento da Fenza eu não achei a base da minha cor quando eu fui lá comprar mas eu achei todos os corretivos eu quero muito fazer uma resenha pra vocês ó que são os novos corretivos da Fenza a avalagem assim muito lindinha pequenininha parece os corretivos da Nina Secret da Bruna Tavares então eu quero muito resenhar pra vocês e cada um deles custou gente 2,99 muito 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 baratinho vou fazer um swatch rapidinho aqui pra vocês então olha só gente esses são as cores dos corretivos esse aqui ó o 01 02 03 e 04 tá pena que são só 4 tonalidades de corretivos mas atendeu bem aí tipo desde a mais clarinha até assim uma morena bom na Mauro Biju gente eu comprei um pincel simplesmente porque ele era muito muito lindo que é este pincel daqui eu vou até tirar da embalagem pra mostrar pra vocês ele é muito lindo gente parece uma vara de condão olha só esse cabo minha gente é um pincel oval tá vendo muito muito lindo ele parece assim tipo uma cor de ouro é muito muito lindo simplesmente assim e ele é bem macio bem gostosinho é um tamanho assim que encaixa certinho pra fazer contorno e mesmo que eu não usasse ele gente eu comprei pela boniteza e confesso e ele não foi tão baratinho mas eu quis mesmo assim custou 13,70 tá 13,70 reais também da Fifi que tava em outra sacola eu comprei essas mini esponjinhas estilo beauty blender ó com várias tonalidades eu dei até uma delas pra Bruna Munhoz e ela incha fica o dobro do tamanho é bem legal e ela parece ser super macia olha só ela parece ser bem fofinha e foi baratinho se eu não me engano eu paguei 6,99 ou foi 9,99 e veio 5 unidades ou foi 6 unidades alguma coisa assim é que eu dei algumas então tá só algumas aqui dentro e elas são coloridas também dessa linha chamada mandala eu comprei essa outra esponja aqui que tem um formato meio bizarro eu confesso mas gente ela encaixa certinho aqui ó abaixo dos olhos e essa parte aqui parece um carimbo ó e aí encaixa aqui pra passar no rosto então achei bem legal ela é muito muito macia então geralmente esponjinha muito baratinha não é tão macia assim então eu quero testar e geralmente essas esponjas dobram de tamanho vamos ver se vai rolar se vai prestar alguma esponjinha assim baratex de dica pra vocês e lógico que não podia faltar nesse vídeo mais um lançamento da Macrylan gente eu comprei vários e vários pincéis lançamentos da Macrylan eu não vou mostrar em detalhes pra vocês que eu vou fazer um vídeo só deles mas eu comprei eles na FIFI e no vídeo específico deles eu vou deixar o valor de cada um deles e tudo mais eu comprei vários estilos de pincéis de esfumar a maioria eu comprei só dois de pele que é o A5 e o A4 que eles tem um formato assim cônico e parece aqueles pincéis da Real Techniques então aguardem resenha no próximo vídeo bom pessoal é isso espero muito que vocês tenham gostado se você não se inscreveu no começo do vídeo aproveita e se inscreve agora porque vai rolar ainda muita resenha muita dica de produto baratinho aqui no canal um super beijo fiquem com Deus e até mais tchau tchau